E, tipo assim, depois que você passou por tudo isso... Porque você contou que, bem ou mal, você acabou se estabelecendo como um compositor e, tipo, influente. Sim. E aí, como é que foi migrando isso para beatmaker, para empresário? É, para a produção, né? Ali em 2017, cara, quando a gente já estava... É, no final de 2017, a gente já estava melhor estruturado. Mas a gente entendia, Wallace e eu, que precisavam de uma terceira peça. E aí foi a entrada do Brader, que foi o último elemento aí do triângulo. E, cara, e aí o Brader também trouxe muito conhecimento. O Brader já tinha uma notoriedade dentro da cena pop. Ele já produzia algumas coisas. Ele fez Deixa Ele Sofrer da Anitta. Então ele já veio com uma visão diferente que a gente não tinha na época. Conseguiu agregar muito ali. Como ele veio muito do R&B, do hip-hop... Sim, sim, ele gosta muito, né? É, muito. Então ele veio com uma visão completamente diferente do artístico, cara. Ele tinha um conhecimento muito do pop, que o Wallace e eu não tinham tanto essa visão clara como ele tinha. E ele é um pouco mais novo também que a gente. Então isso influencia muito. É, isso é bom mesmo. Isso é bom. Isso deu um gás absurdo. É, e vira um cara com outra cabeça, outra vence, outro tudo. Dá uma mexida boa, assim. Dá uma mexida boa, cara. E aí, logo na entrada dele ali, acho que foi 17, eu sou ruim assim, tá? Mas eu tô tentando... Vai criar uma... É. A gente acertou em caixa no Kevinho e Léo Santana. Sim. E aí, logo depois disso, a gente acertou devagarinho na Luísa Sonza. Nossa senhora. Cara, aí as coisas começaram a engrenar. E eu falei, agora temos uma empresa, assim. Tinha muito essa coisa da empresa, né? Aham. Aparecia muito mais a logo do que a gente. Sim, sim, sim. É, a cara de você. Mas o nome Hitmaker veio antes? É, o nome Hitmaker, ele... Na verdade, quando a gente abriu o CNPJ, o Wallace e eu, na época, a gente já colocou como Hitmaker. Só que ele não ganhou notoriedade. Quando o Brader entrou, e aí que as coisas começaram a andar como produtora, realmente. Porque tinha muita... A figura do compositor. Ah, são os caras... Ah, beleza, Hitmaker é que compõe aí, vai. Entendi. Mas tipo, de virar uma produtora, que foi bem depois ali da entrada do Brader. É aí que a galera começou a enxergar. Ah, um trio de produtores do Rio de Janeiro. E aí as coisas começaram a ganhar forma de produtora, porque não tinha. E pra você era importante isso, né? Porque você falou do CNPJ lá atrás, você tá falando disso agora. É, cara, é. Era importante, era importante. Tinham outras equipes no mercado e foi muito numa ascensão também em que começaram as equipes de produtores. Sim. Os grupos, né? É, porque não tinha muito isso, assim. Acho que, vamos lá, um dos primeiros a criar isso na cena foi o Humberto ali, com o Mãozinha. Sim. O Humberto, o Mãozinho e o Jefferson. Eu acredito que foram os primeiros. E aí a galera, sabe? Tipo, começou a entender. Ah, agora começou a cena do... Aí veio a gente, aí veio os Dogs, aí veio o Bravo Music. E aí a cena começou a ser criada. Falou que o pop é um bebê no Brasil, né? É, né? O pop é um bebê. É. Pô, mas o pior que é... E até, tipo, eu acho que vocês tinham um puta desafio além também, porque imagino quando você criou o nome Hitmaker, foi na sua visão compositor. Eu sou um Hitmaker porque eu crio, eu escrevo músicas que são hits. Sim, sim. E aí você partiu pra um lado que... Cara, eu tô Hitmaker, eu tenho uma empresa aqui que agora produz. Eu tenho que ser Hitmaker também na produção, né? Porque não bastava ser só na composição. Então você tinha o desafio também da... Cara, eu falo que esse nome, ele... Traz uma responsabilidade muito grande, né, cara? Traz. Muito, muito. Muito grande. É. Muito grande. É, audaciosa a parada. É, é. E aí a gente começou a ganhar notoriedade, cara, na música do Kevin ali, na Encaixa. Na Encaixa. Porque ele foi o primeiro cara que falou isso é Hitmaker. E a galera não entendia o que era esse Hitmaker. Porque a galera achava que era ele falando dele. Eu achava que era isso também. É. Quando eu escutei pela primeira vez, eu achava que era isso. Tipo, eu sou o bravo, eu só lanço o Hit. É. Só que não, era... Só que não, era... Era vocês, eram vocês. Era produtor. Que é até um... Uma coisa muito normal na gringa. Que a galera usa muito. Tipo, de carimbar com o DJ Khaled. DJ Khaled, sim, sim, sim. Exatamente. Aquele Murder on the Beat também, né? E ele também. Então, a gente falou, cara, a gente precisa colocar. É, mandaram bem. É, como é que eu tenho notoriedade nesse... Igualzinho o cara que ia lá na porta e entregava o CD, o pensamento era o mesmo. Cara, beleza. Como eu me destaco aqui. E deu uma chancelada no nome. É, uma chancelada no nome. Até porque a gente sabe que, tipo, é muito, obviamente, tipo, o cara ali da música é o artista, mas ele tem... Pô, o produtor, vocês escreveram a música, vocês produziram a música. Sim. Então, como é que você consegue mostrar um pouco dessa relevância de um cara que fez a maior parte da música, né? É, para o público. Exatamente, exatamente. Cara, eu fiquei também na nossa sociedade. Quando a gente vai falar de produtor musical, as pessoas não têm o hábito da pesquisa. Então, inclusive, até no livro do Rick Bonadio, ele cita isso, cara, que ele fala um ponto bem legal, assim, que ele começou a ter muita notoriedade no mainstream real quando ele foi para a TV, né, como jurado. Então, aí que a galera começou a associar, tipo, você fala de produtor musical, ah, pô, eu já ouvi falar nisso, é o Rick Bonadio e tal. E aí que a galera começou, tipo, o cara que está trabalhando aqui embaixo, sabe, ele, ah, eu já vi o Rick Bonadio lá no jurado e tal. Eu conheci o Rick Bonadio no Pânico. Eu conheci o Rick Bonadio no Pânico. Aí. Porque ele foi produzir a música de um cara fanfarrão lá que morava em Portugal. Não sei se você acompanhava Pânico, mas era um cara chamado Lorenzo Carvalho. Sim, sim. Que ele tinha uma gola via assim. Sim, 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 eu lembro dele. O cara falava, eu tenho 115 filhos. Aí era porque ele ajudava uma caridade de 115 crianças. Aquele cara que foi, irmão. Sim, sim. E aí ele queria lançar a música falando de carro, de mulher, de night, e aí o Rick Bonadio fez. Mas o que a gente estava falando mesmo? Do Rick Bonadio lá. Do Rick Bonadio lá, Lorenzo. Ah, tá. Enfim, a música ficou uma merda. Não foi pra frente. É, exato. Mas foi isso, eles mostravam o estúdio e eu não sabia que era assim também. Eu não sabia, tipo, nada sobre. Porque é engraçado, assim. A gente não tem o hábito dessa pesquisa. O cara que trabalha, vai, no mundo corporativo, ele não tá pesquisando. Deixa eu ver quem produziu essa aqui, a nova da Anitta. O cara não pesquisa, assim. A gente não tem esse hábito, né? Não tem mesmo. E, cara, até tem, assim, eu acho que um dos motivos até desse podcast, assim, é um pouco passar o que que acontece muito, a música é muito além do que a galera escuta no Spotify, do que a galera vê na TV ou que vê num show e tal, assim. É muito além disso. Então, tem muita gente que é responsável por hoje o mercado ser como é, que a galera não tem noção, sacou? A galera não tem noção do como é que é a vida de um compositor, a vida de um produtor. Sim, cara, total. E de tudo. Pô, a gente tava falando outro dia, assim, a vida de um hold, a vida de um técnico, de um engenheiro de som. Sim. A vida de, assim, e você vai construindo. Até eu mesmo que vivo isso, assim, a gente aprende coisa o dia inteiro. A gente chega aqui no estúdio, pô, o engenheiro de som daqui, caraca, mas isso aqui... Ah, não, porque tem a compressão, pô, olha isso, se eu tirar isso, olha a diferença que faz o som. Fala, caraca. Assim, eu não tinha noção que influenciava tanto no resultado final esse detalhe. Sim, sim. Eu acho que até a gente tá num processo aí de evolução. Hoje em dia tem muito mais notoriedade, sabe? O compositor, principalmente por causa das redes sociais, então o cara entrega muito conteúdo ali. Sim. E aí as pessoas começam a perceber, ah, esse cara trabalha com isso e, putz, que legal. E faz uma parte grande na música. E faz uma parte gigante. Porque, assim, olhando de fora, e isso que você falou é muito verdade, porque até outro dia eu não sabia o que era compositor, intérprete, pra mim é a mesma coisa, os caras fizeram uma música. Sim. E é doido ver que, tipo assim, é muito maior a participação de um compositor e de outras pessoas na música do que a gente imagina, né? A gente acha que é aquele 1%, sendo que, na verdade, nem existiria música se vocês não tivessem feito a parada desde o começo, né? Eu acho que o compositor, ele consegue fazer algo tão mágico que ele consegue que o artista, muitas vezes, encarne aquela alma de uma música que ele fez. E que o cara abraçou, olhou e falou, cara, essa música aqui é maravilhosa, eu amei isso e o cara dá vida nisso. Então, é muito bizarro, cara, é muito bizarro. Só que eu falo que é total ali por trás das cortinas, né? Sim. É. Hoje em dia que as pessoas, ah, beleza, é compositor e tal. Eu falo que é uma profissão um pouco valorizada. Bota muita fé.